Tô uma vergonha, vira isso pra lá, tá filmando. Tô uma vergonha, vira isso pra lá. Tô uma vergonha, vira isso pra lá. Tô uma vergonha, vira isso pra lá, vira isso pra lá, vira isso pra lá. Tô uma vergonha. 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 Tô uma vergonha, vira isso pra lá. Tô filmando. Agora é hora de chupar melancia. Tô uma vergonha. 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 Tô uma vergonha.